Fotografia, EPA Exemplo da Espanha As outras equipas do Grupo B do Mundial de 2018 também ganharam. Só Portugal perdeu Marrocos, Irão e Espanha. Os três adversários de Portugal na fase de grupos do Mundial de 2018 ganharam os seus jogos de preparação com o destaque maior a ir para a goleada de 6 a 1 imposta pelos espanhóis à Argentina. Na última grande jornada antes das convocatórias finais, nota de destaque também para a pequena desforra do Brasil sobre a Alemanha, com 1 a 0 em Berlim, e para o triunfo da França sobre a anfitriã do Mundial, a Rússia por 3 a 1, em São Petersburgo. A Argentina pode sempre alegar que jogou sem Lionel Messi, mas fica mesmo com um dos piores registros do seu historial, neste encontro que teve por palco o Wanda Metropolitano, em Madrid. O médio isco, jogador do Real Madrid, foi a grande figura do encontro, ao conseguir um hat-trick, contentos aos 27, 52 e 74 minutos, pertencendo os outros golos a Diego Costa. Aos 12, Thiago Alcantara, aos 55, e Água, aos 73, pela formação Alves Celeste que atuou também sem Di Maria ou com Agüero, marcou o central Nicolás Otamendi, aos 39 minutos. Os espanhóis seguem invencíveis com Julen Lopetigui, sob o comando do ex-treinador do UFC Porto, somam 13 vitórias e 5 empates, em 18 jogos, depois o Desaire por 2 a 0 com a Itália. Nos oitavos de final do europeu de 2016, a exemplo da Espanha, as outras equipas do grupo B do Mundial de 2018 também ganharam. Marrocos superou o Uzbekistão por 2 a 0, em Casablanca, e o Irão, de Carlos Queiroz, ganhou a Argélia por 2 a 1, em Gras, na Áustria. Portugal já tinha jogado segunda-feira, perdendo por 3 a 0 com a Holanda. Portugal já tinha jogado segunda-feira, perdendo por 3 a 0 com a Itália.